Olá, estamos iniciando mais um episódio dos Minutos de Poesia, atividade que integra o projeto A Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Objetivamos levar alguns minutos de apreciação literária por meio da leitura de poemas e pequenos trechos literários de diversos autores. Pretendemos, com este trabalho, compartilhar um pouco de arte e cultura, contribuindo com os índices de leitura e, principalmente, com a melhoria da qualidade de vida. Esperamos que apreciem. Nos minutos de poesia de hoje, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco da poetisa Emily Dickinson. Nascida como Emily Elizabeth Dickinson, ela nasceu nos Estados Unidos em 10 de dezembro de 1830. O seu falecimento ocorreu aos 55 anos de idade, em 15 de maio de 1886. Ela foi pouco conhecida durante sua vida, mas ela é considerada uma das figuras mais importantes da poesia americana. Ela nasceu em uma família proeminente, com fortes laços com a sua comunidade. Depois que ela foi estudar na Amherst Academy por sete anos em sua juventude, ela depois frequentou brevemente o Mouth Holyoke Female Seminary, antes de retornar para a casa de sua família, na sua cidade natal. As evidências sugerem que Dickinson viveu grande parte de sua vida isolada. Foi considerada excêntrica pelos moradores locais e ela desenvolveu uma preferência por roupas brancas e era conhecida pela sua relutância em receber convidados ou, até mais tarde na vida, a nem sair mais do seu quarto. Emily nunca se casou e a maioria das amizades entre ela e as outras pessoas dependia inteiramente da correspondência por meio de cartas. Entre as maiores escritoras do século XIX, Emily Dickinson é uma das raras mulheres a praticar literatura com grande propriedade naquele século, o que só se conhecia naquela ocasião ainda as tradições literárias femininas da literatura inglesa ou até mesmo a francesa. Temos aqui, então, essa norte-americana, Emily Dickinson. Vamos apreciar o poema Chuva de Verão, de Emily Dickinson. Uma gota cai na macieira, outra no telhado. Meia dúzia beijou a calha e fez o reboco rir. Umas poucas ajudaram o córrego, que foi ajudar o mar. Eu mesma pensei, se fossem pérolas, que colares fariam? A poeira sedimentada em estradas altas, os pássaros mais alegres cantam. O sol tirou o seu chapéu, os pomares suas lantejoulas. As brisas com violões tristes os banharam de alegria e o oriente, com uma única bandeira, sinalizou o fim do festival. O sol tirou o seu chapéu, o sol tirou o seu chapéu. Apois com violões tristes os banharam de alegria. Legenda Adriana Zanotto